4 da tarde Olha, os engasgos são responsáveis por dezenas de mortes de crianças anualmente aqui no país Essa é uma situação muito delicada e requer calma para salvar a vida da vítima Visualize a cena Um casal está jantando em uma pizzaria na companhia do filho, um bebezinho Quando de repente a criança começa a se engasgar O que você faria? Este policial não pensou duas vezes e o socorreu Observe como em uma ação rápida ele salva a criança Quando eu vi aquela atitude do pai com o dedo na garganta da criança E não conseguiu ter êxito em tirar o objeto que tampava as vias respiratórias da criança Eu não pensei duas vezes, me levantei e foi ao encontro da mesma Esse vídeo aí eu não esperava ter tanta repercussão como teve e ainda está tendo Mas por um lado foi bom porque vai servir de exemplo para que outros pais possam fazer algo que é tão simples Mas que pode salvar uma vida Outro engasgamento foi registrado no dia 7 de setembro no bairro Serrinha Mãe e avó da criança seguiam em direção a um hospital em uma motocicleta Quando pararam policiais do raio A criança já estava praticamente sem respirar e por isso estava cianótica Que é a coloração azulada da pele por falta de oxigenação Uma ação precisa dos policiais foi determinante Eu não sabia o que fazer, eu só chorava Eu sou muito grata por o que eles fizeram para minha filha Em ambos os casos, os agentes da segurança pública utilizaram a manobra de Heinrich Que é o melhor método pré-hospitalar de desobstrução das vias aéreas superiores por corpo estranho Como explica este médico Você se posiciona atrás do doente, se for maior Pressiona entre o estômago e a parte do externo Pressiona forte, isso causa uma contração súbita da musculatura causada por você Aumenta a pressão interna e você faz com que esse ar jogue esse objeto fora e cause a desobstrução da viagem No Brasil, todos os anos, mais de 700 crianças morrem vítimas de sufocações ou engasgamentos Segundo dados da ONG Criança Segura Leite, balas e pirulitos são as principais causas de engasgos de crianças Mas corpos estranhos, como moedas e pequenos brinquedos, como peças de Lego E até pedaços de comida maiores, também são responsáveis por criar essas situações Por isso, a prevenção é sempre o melhor caminho Primeiro, sempre adequar os brinquedos, os objetos que você tem em casa Aquilo que você entrega à criança, a idade dela Durante a alimentação, uma postura adequada, o alimento adequado àquela faixa etária E a maneira como você administra Você tem que realmente, principalmente quando a criança é menor Resguardar um tempo para que a alimentação, a hora da refeição, seja feita De forma segura, de forma correta E aí assim você consegue evitar muito bem esse tipo de ocorrência Se não souber como agir diante de um engasgo, seja de criança ou adulto O ideal é ligar para o SAMU no número 192 e receber as recomendações dos socorristas Mas também há ações que não devem ser adotadas Fique atento As pessoas têm uma questão que é cultural, de oferecer água, de oferecer banana, por exemplo Achando que aquilo está dentro do estômago Está indo para o estômago, não está, está na via aérea Quando você faz isso, você piora a condição do doente O que você faz isso, você piora a condição do doente